E aí galera suave, começando aqui mais um vídeo sobre o novo PES 2022 no nosso querido Xbox 360 aqui no canal para vocês e sejam todos bem-vindos a mais uma nova atualização do FLPET VIP, beleza? Então se você quiser já adquirir, os contatos vão estar aqui embaixo na descrição, beleza rapaziada? Então bora para cima cara, aqui acabei de colocar um novo edit que o criador me enviou ontem né? Fechou a janela ontem, então bora que bora que eu vou estar iniciando aqui junto com vocês, beleza? E se de início cara, você deixar um gostei, se inscrever se você é novo, ativar o sininho vai me ajudar demais, beleza? Mano e olha esse menu novo rapaziada! E nossa, eu passei o trailer cara, não sei se era do eFootball ou não, mas enfim... Esse menu, mano, é a primeira vez que eu estou jogando com esse menu cara, que loucura! Porque no eFootball só tem duas cores oficiais, que é azul e amarelo. Aqui já vemos totalmente diferente, uma cor roxa com azul cara, e ficou bem bonito cara, combinou bastante rapaziada! Coloca no comentário agora o que você achou deste menu, tá? E muita gente tá me falando, Nero, cadê os pets gratuitos? Rapaziada, hoje é dia 1 de setembro, no mês passado, que foi agosto, eu postei dois pets gratuitos, tá? Sendo eles o FL Pet e também o El Faraó, tá? Se vocês não viram esses vídeos, eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição, tá? E é isso, beleza? Prestem bem atenção, tá rapaziada? No canal, porque às vezes eu posto um monte de vídeo e vocês, alguns se perdem, né velho? Então, fiquem bem atentos aí no canal, tá rapaziada? E bom rapaziada, já vou aqui no editar, porque eu quero mostrar as transferências pra vocês, né? Mano, esse menu ficou bem bonito cara, que legal mano! Ficou bem show de bola, velho! Gostei, gostei! É... Então, vamos lá! Vamos começar aqui na Premier League, né rapaziada? O Chelsea, aqui já tem o Lukaku, né? O Thiago Silva No United, já tem o Cristiano... Cristiano não! Tem o Cristiano Ronaldo, certo? E cadê aqui? Vamos lá aqui na Ligue 1, porque no PSG já tem o Sérgio Ramos, já tem o Hikimi, já tem o Donnarumma, já tem o Messi, tá? O que mais? Aqui na Série A, no Milan tem o Giroud, certo rapaziada? O que mais que eu tenho que mostrar aqui? Ah, a Juventus já tem aí o Caio Jorge, beleza? Safe? Então, tá bom, tá? Já já vou mostrar as faces e a qualidade no gráfico, tá bom? Vamos aqui focar em transferências, tá? Aqui na Liga, na La Liga, no Barcelona tem o Dipei, né rapaziada? Pienic, Ansu Fati, né? E, bom... É isso, cara. O Barcelona aqui tá bem cru, cara, o Barcelona, cara. Coitado do Barcelona, hein, cara? Real Madrid tem o Alaba, né rapaziada? E também chegou outro jogador, cara, no Real Madrid. Eu esqueci o nome dele, rapaziada. Se você conhece, coloca aqui no comentário, esqueci, cara. É tanta transferência, rapaziada, que eu acabo esquecendo, cara. Alguns nomes, tá? Mas chegou um jogador aí bom no Real Madrid, tá bom, rapaziada? Bom, aqui tem ligas novas, né rapaziada? Tem aqui a Super Liga Chinesa. Tem aqui a Liga Betplay. Tem aqui a Nacional AFP Plano Vital. Não conheço, mas enfim, depois eu clico pra conferir. Tem a Liga Profissional, né? E também aqui a Liga Portugal, né? A Liga Noss, certo? E, bom, rapaziada, aparentemente é isso, né? Agora vamos focar aqui no Brasileirão, né rapaziada? Onde que começa a brincadeira, né cara? Onde que vocês também querem ver mais, certo? Aqui no Atlético Mineiro tem aqui o Hulk, né mano? Já tem o Diego Costa, né rapaziada? Só vendo aqui na preview, né? Do lado, enfim, no lado direito aí que vocês estão vendo, tá bom? Vai ter o Diego Costa, o Tietê e assim vai, tá? Aqui no Corinthians, vou até clicar aqui no Corinthians aqui. Vou mostrar pra vocês agora aqui, ó. Tem o Juliano já aí, ó. Tudo com o novo uniforme. Que esse gráfico... O gráfico do FL é um pouquinho mais... É um pouquinho mais escuro, né rapaziada? Tem uma nitidez muito maior, né? Tem uma coloração muito forte, né? E é muito bonito, é bem legal. Né? É uma característica que o FL tem. E também o El Faraó, né rapaziada? Eles que tem uma parceria e... Cara, tá absurdo essa parceria, né? O Juliano, o Roger Guedes. Aí, ó. Tudo aqui, até com a estátua ali, ó. Você percebe que a tattoo tá bem realista, né rapaziada? Tipo, não tá algo... Tá bem discreto, né rapaziada? Tá bem discreto ali, não tá algo forte, as letras, sabe? Tá bem legal. Aqui, e o Willian, né? Aí, ó. Show de bola, tá bom rapaziada? E o Renato Augusto, né? Já tava esquecendo. Cara, já esqueci de você no último vídeo. Até aqui, te esqueci, hein cara? Então, Corinthians tá ok. Bora ver agora o meu São Paulo, rapaziada. Já já vamos ver o Flamengo, tá? Bom, o São Paulo, aqui que eu tô vendo aqui no preview, já tá ok, né? Aqui tem o Lisieiro, né? Aí já tá com o novo uniforme. O São Paulo tem um novo patrocinador, né? Que é de televisão. Algo do tipo, de assinatura, enfim. Eu esqueci até o nome. Coloca no comentário, tá? Se você sabe, não sei se tá na camisa, na vida real, esse patrocínio, tá rapaziada? Mas se tiver, ou quando que, né? Eles vão colocar sim, tá? Em uma próxima atualização aí, em uma correção futura. Tá bom rapaziada? Então, é isso. Tem o Lisieiro aí, né? O Benítez, fechou o Rigoni. Nossa, que tá idêntico, cara. Idêntico. Gráfico de PS4, cara. Tem uma pasta no FL Pet que tem lá, gráficos PS4, cara. Eu acho que é, hein rapaziada? Porque, que loucura, mano. Aí o Eder, também presente. Galeano, aí. Gabriel Sara. É, Diego Costa. O Marquinhos, aí. Crédio Cotia, Monstro. Gabriel Neves, nova contratação. E também o Caleri está de volta. Tocou pro Caleri, é o quê? É gol, meu parceiro. É gol, mano. Tá idêntico demais, eu só falo. Bom, aqui no Santos, né? Deixa eu ver como tá aqui o Santos, rapaziada. Rapidão. Aqui. Bom, é óbvio que amanhã vai ter uma review completa dos times brasileiros, tá? Aqui só tô passando, fazendo uma pequena review aqui, tá? De primeiras impressões, mas amanhã tem uma review muito mais que completa. Beleza? Aí tem um novo Marinho, né, rapaziada? Mano, esse Marinho tá bem atualizado com as tatuas aí, ó. Bem à mostra mesmo. Né? E até com o rosto, né, rapaziada? Com as novas tatuas, né? Essas tatuas aí do rosto ali, é a homenagem ao MC Kevin, né? Pra quem não sabe e tudo mais. Eles tinham uma amizade. Então, ele acabou fazendo uma homenagem pro cantor. Então, até isso, eles colocaram, rapaziada. Até isso, eles colocaram. Bem legal, né, cara? E o Diego Aitardelli, tá? E, bom, agora vou mostrar pra vocês o Flamengo, né? Um pouco do Flamengo, beleza? As transferências, né, cara? Que chegou recentemente pro Kennedy, né? Tudo aí, ó. Que tá ok. E o que mais? O Gabigol aí. Deixa eu ver como tá o Gabigol aí, ó. Aí. Tá loiro, né? Acho que ele não tá loiro. No momento que eu tô gravando esse vídeo pra vocês. Tá? Cadê? Deixa eu ver como tá o Bruno Henrique aqui. Aí, o Bruno Henrique. Tá? Vamos lá. Passar aqui. É, Rodinei. O Andrés Pereira, né? Que veio do United. Que mais que veio, rapaziada? Acho que eu tô deixando passar alguém, velho. Bom. Será que eu tô passando alguém? Acho que não, rapaziada. Acho que não. O Davi Luiz ainda não veio, né? Ainda tá com uma enrolação. Se vai pro Flamengo, se vai pro Atlético Mineiro, se não. Enfim. Mas, eu acho que é isso. Tá bom? Bom. Agora, bora conferir, rapaziada. Ah, tem o Grêmio também, né, cara? Mas o Grêmio, o que tem? Tem o Borja, né, velho? E também tem outro Meia, que esqueci o nome, né? Tem outro Meia. Tá? Mas, enfim, rapaziada. Podem ficar tranquilos que amanhã, tá? É isso. Beleza? Bom. Eu vou mostrar agora um pouquinho das faces aí dos times europeus. Vou mostrar aqui, deixa eu ver aqui como tá o CR7, já que ele já no Manchester United. Cadê ele aqui? Aí, já tá aqui já, ó. Já tá aqui bem no comecinho. Aí, mano, que foda, cara. Tá bem realista, rapaziada. Olha isso. Olha os traços da face, né, cara? O maxilar, né? O uniforme, né, rapaziada? Que tá, igual eu falei, que tá mais escuro, né, mano? Então, tá bem show aí. Pogba. Que time apelão, né, rapaziada? Que time apelão é esse, cara? Time de campeão agora, rapaziada. Time de campeão. Bando Fernandes também. Catatu ali, ó. Show de bola. Green Yute, né? Jogador novo aí. Matador monstro. Rashford. Varane aí também. E Sancho, né? Novas contratações aí também. E... Bom. Agora eu vou mostrar pra vocês como tá aqui o PSG, velho. O gráfico do PSG, rapaziada. Pode jogar bastante. Nesse vídeo eu quero jogar bastante, tá? E quero postar ele um pouquinho aí sem edição, tá? Pra testar aí um pouquinho a plataforma e ver o que vocês acham, né? Se quer um vídeo com bastante edição, se não... Vamos lá. Tem o Simons aqui. Beleza? Olha. Sérgio Ramos. Cobrar o 90. Olha. Como tá a barba, rapaziada, ó. Bem da hora, né, cara? Ele bem atual. O Neymar aí, ó. Show. Né? Rikimi. Ó. Donnarumma. Que perfeito, né? O Pet é muito foda. E o Messi, que tá muito atual aqui, né, cara? Que tá bem idêntico, né? É, quando que ele estreou. É, e... Mano. Foi muito foda quando ele estreou, tá ligado? Nossa. Foi algo monstro. Comenta aí se você tava presente, né? Comenta aí se você tava presente, né? Nesse jogo, né? A estreia do Messi. Mbappé aí, né? Que ficou, né? Igual eu falei, fechou a janela ontem e Mbappé vai ficar no PSG, né, rapaziada? Ele poderia ir muito bem no Real Madrid, cara. É, poderia ir muito bem no Real Madrid, sim. Tá ligado? Com certeza, com certeza, combinaria muito, cara. Combinaria muito, mas agora que tá no PSG, velho, esquece, esquece. Aí tá o Jorginho, né? O Thiago Silva. E o Lukakão, né? Que tá de volta aí também no Chelsea, cara. Idêntico, mas esse uniforme é lindo, demais. Lindo, lindo, lindo. E, rapaziada? E, aparentemente, é isso, tá? Já mostrei aqui até demais, tá bom? Deixa eu ver como que tá o meu Real Madrid aqui, rapaziada. O B aí também, né? Que voltou. O Alavá, nova transferência, tá? Rodrigo, que provavelmente vai ser emprestado, né? Real Madrid é rumor, né? Mas, enfim. O que tá tendo mais destaque é ele, né? O monstro, o Vini Jr, né, cara? Aí, ó. Idêntico também. Presente a Stato, né? E o Hazard aí, ó. Mendy também, que joga demais. Nossa, velho. Rapaziada, eu tava querendo ver, mano, uma parada. Sobre a tattoo do Messi, velho. Onde que ele tem na coxa, se eu não me engano, rapaziada. Eu quero ver se eles colocaram isso. Nossa, onde que eu fui? Ainda não acostumei o Messi no PSG, cara. Já fui na La Liga. Mano, eu ainda não me acostumei, cara. Já fui direto no Barcelona, cara. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu ver aqui, ó. Aí eu vou ver aqui em aparência, rapaziada. Ó, vamos ver se tá presente, tá? Encheu do uniforme, ó. Como que tá o Messi aí, ó. Camisa 30 já, né? Bem bonito, é a tattoo está localizada aqui, né, rapaziada. Vamos ver se... Se eu coloco aqui. Não, não é que não. É meia. Aê! Isso, rapaziada. É um detalhe que eu acho que ninguém... É... Percebeu ou até mesmo colocou, né? Pra tá vendo isso aqui e tudo mais. Ou nem quis nem saber. Mas, enfim, cara. Tá aí. A tattoo do Messi também presente. É... Na perna, cara. Dentro do game, velho. Bem da hora, né, rapaziada? Será legal deixar assim, né, mano? Ó. Deixar assim. Eu acho que eu vou deixar assim, rapaziada. Só pra, né? Pra que ele me gué. Vou deixar assim. Tá vendo? Olha, mano. Pra mim, o eFootball no Xbox 360, cara. A base de patch, né? Tá bem superior ao eFootball da nova geração, cara. Eu tenho certeza que o pessoal que tem um PS4 e tem um Xbox 360, eu tenho certeza que se comparar, né? Vai concordar comigo e vai jogar mais o Xbox, né? Ainda, ué, o do PS4, né? Tá vindo de graça, né? Algo bem legal, mas... Pra mim, o do Xbox tá muito mais superior. E alguns concordam comigo, tá ligado? Coloca no comentário se você concorda ou não, beleza? E... É... Esse mês, né? Óbvio, entrou em setembro. É... Vai lançar o eFootball, certo? Pra PS4, né? Com uma demo, né? Vai vir com... Vai vir com os times São Paulo, River Plate, United, Barcelona... E eu vou trazer aqui no canal, tá ligado? Vou tá fazendo lives durante a tarde e também à noite, beleza? Então, eu já ativo o sininho, tá bom? Que eu vou tá avisando vocês também na aba comunidade. Então, vai ser mais um conteúdo esse mês, tá? Vou focar muito no eFootball. E... É isso. Eu quero que todo mundo esteja pra tá me acompanhando, jogando junto comigo. Eu... Mano, eu curti demais a nova proposta, sim. Mesmo a do Xbox sendo muito melhor, mas eu gostei da proposta, me viciei, joguei bastante partidas boas. Vocês, quem tava na live, presenciou, ganhei a maioria das partidas. Foi algo muito legal. E até joguei com vocês. Então, vai ser uma interação bem bacana no lançamento do eFootball. Novo jogo aí da Konami, que vai vir free to play aí totalmente de graça. Não vai precisar de PSN Plus. Nada. Só a internet mesmo. E é isso. Pra cima deles. Bom, agora, rapaziada, bora jogar, tá? E é o seguinte, cara. Como tem bastante transferência, rapaziada, de todas as ligas aqui dentro do jogo, é bem difícil mostrar todas, né? Eu mostro as mais principais, tá bom? Mas você adquirindo, né? Você pode tá fazendo aí a sua própria review, né? Tá percebendo aí você mesmo, tudo mais. Porque você vai que você curte a Liga 2 aqui, ó. Né? Enfim, vai que você tem um time que você curte, então é isso. Beleza? Esse vídeo vai ser bem longo porque eu quero realmente gravar mesmo, cara. Eu quero testar, quero testar a plataforma hoje. Beleza? Então é isso. Bora jogar. Rapaziada, então bora jogar agora. Bora jogar, bora jogar, porque eu vou estar fazendo apenas uma partida aqui nesse vídeo, tá, rapaziada? Ou não? Ou não, mano? Eu vou ver, né? Eu vou jogar com com United, tá? Olha, esse menu é bem legal, né? Que tem essas três fotos aí de cada até que amigável, partida aleatória e contra, né? Com essas imagens aí bem bonita. Então, um pouquinho amigável, né, cara? Bem da hora, né, cara? Bem show, velho. Então, vamos lá. Premier League, rapaziada, vamos lá, Premier League. Vou jogar contra um dos times da Premier League também. Vou jogar contra o City, agora, tá? Ali com o City, já tá com o Sterling, né, mano? The Blue Inn, né? Óbvio que não mudou nada. Olha em forma aí, ó. Tudo ok, cara. Aí, ó. Show, né, mano? Tem até da última temporada. Vou deixar atual mesmo. Olha, aí já tem, né, rapaziada? Esse novo uniforme que é a nova tendência, né, rapaziada? Tem no City, tem no Milan, tem no Olympique de Marseille, que se eu não me engano, se fala besteira, coloca ali no comentário. Os caras tá introduzindo, né, essas camisas que pique casual, né? Ah, não, tem sim no Olympique de Marseille sim, tá? É porque eu vi recentemente uma foto do Gerson, né, cara? Em campo, já utilizando, né? Aqui em nível de jogo, vou tá colocando no profissional mesmo, né, porque eu não quero passar raiva. Cinco minutinhos, já tá bom demais. E aqui as bolas, eu vou passar aqui pra ver se tem a bola aí oficial do eFootball. É, aqui tá eFootball, mas a bola tá bugada, né? Então, não sei se na Gameplay vai mudar isso ou não, né? Então, aqui, ó, aqui seria, enfim, vamos ver, né? Amigo, tem todas as bolas de todas as ligas, todas as principais ligas dentro do jogo, tá, rapaziada? Isso é muito bacana, isso é muito foda, tá? Então, se você jogar a final da Champions League, vai ter a bola, da La Liga, da Primeira Liga e assim vai, tá bom? É, estádios, é, vou jogar aqui, tem bastante estádio, mas aqui, rapaziada, só tem estádio europeus, tá? Não tem estádio brasileiro, beleza? Lá, se você comprar, vai ter duas pastas, tá? Aí você escolhe, né? Se quer estádio brasileiros ou não, fechou? E eu tô aqui passando aqui a milhão, eu vou estar jogando no Old Trafford mesmo, à noite, e é isso, rapaziada, então, bora pra gameplay, bora jogar! eu sou o Milton Leite, estou acompanhado aqui do inconfundível, inestimável, comentarista Mauro Betting, Milton Leite, inenarrável, não existe para alguém inefável como você, só você pra narrar mais... Então vamos lá, rapaziada, rapaziada, o foda de um patch, cara, até vou fazer um vídeo sobre isso, daqui a uns dias, é que, cara, é tudo licenciado, sabe? Você viu ali no... as placas de publicidade, as cores da Premier League, tudo mais, sabe? Tudo presente na vida real, presente no FIFA, né, mano? O FIFA que tem essa parceria com a Premier League já faz alguns anos e eles colocam aqui, tá ligado? Isso, mano, é algo de louco, rapaziada, o que um patch, mano, se tornou no dia de hoje é coisa de louco, né? E tem muita gente ainda que não conhece, mano, um patch não conhece, e tá conhecendo, na verdade, através aqui do canal, tá ligado? Coloca agora no comentário se você é novo por aqui, se você já tá... Sabe? Se você descobriu, na verdade, um patch através de mim, né, rapaziada, que eu vou ficar muito feliz, vou ficar sabendo disso, né? E... Mano, igual eu falei, mas tem tudo pra melhorar. E isso eu falava, mano, desde o patch de 2021, cara, tá ligado? Que tem... Ainda vai melhorar, ainda mais, velho, os caras podem colocar o que eles quiserem. Eu vou dar pra fazer um gol aqui, agora. Boa! É dele! E tem esse... Esse... placar todo roxo, né, rapaziada, com azul, né? Igual eu falei, ó, também tem esse replay, esse replay é do... 21, né, mano? Que eles colocaram, combinou, eles foram bem espertos, combinou bem legal com esse estilo, e o que mais, né? Igual eu falei no comecinho, mesmo as cores sendo... azul e amarelo, amarelo, eles tentam, né, serem originais, né, rapaziada, em seus trabalhos, né, não tentar copiar de outro patch, então eles, né, mano, fazem o trampo deles, né, cara? Querem... Querem ser diferenciados aí no mercado, né, cara? Mesmo tendo aí... É... Tendo... Mesmo sendo outras cores, né, e tudo mais. É... Olha o Sancho, vem o Sancho... O Ronaldo de novo! Ah, impedido. Era um golaço. Que golaço! Vamos lá, Ederson. Eita, quase. Ah, juiz, é... Ah, tá, precisa que você dá falta, mas eu falei, caramba... O time não foi ameaçado até agora, e parece que vai manter a vantagem até o intervalo. o gramado tá muito bonito, né, mano? Eita! Ebruini! Nossa! Me joguei dentro do gol ainda, mas... Consegui. Fiquei quase, meu, Fiquei quase. O DJ fica como? maluco, mano. Fica louco. Vai, Fernando Fernandes, Rashford. Vai, Ronaldo, vai, Ronaldo, vai, Ronaldo. Eita. Caramba. E acaba o primeiro tempo. Um a um. Um jogo bem pegado. Até na manga aparece, tem até logotipo da Premier League, na camisa do United. Os caras, os caras trampam demais, né, rapaziada? E até então, o que eu tô sabendo, rapaziada, o que eu sei é que eles também compartilham ideias com gringos também, sabe? Então, gringos, cara, fazem parte de pés nacionais também, tá, rapaziada? Os caras têm uma parceria aí absurda, viu? Calma, esse mercado aí tem tudo pra crescer ainda mais. E eu vou estar aqui, rapaziada, pra estar compartilhando todos esses momentos com vocês, tá? Ó, ó, ó que bolaço! Calma aí, ó. Caramba, mano. Se der uma cavadinha ali, ó, só pra humilhar. Nossa! Que zaga, hein, Pelo amor de Deus, que zaga, velho. Deixou eu correr à vontade, mano. Meu Deus! Agora eles vão vir pra cima, né? Não. Boa! Recuperamos. Só um passo, só o CR7 aqui, ó. O Bruno Fernandes, ó. Nossa! Eita! Caramba, se o CR7 fizesse esse gol, velho. Eu poderia continuar com o Bruno Fernandes, né? Ai, não. Tentei fazer um gol bonito, né, cara? Vou fazer aquele golzinho bonito. Gabriel Jesus entrou, agora o bicho pega, alguém, cara. Será? Ah! Tive jogando bem, cara. Tive fazendo uma boa temporada. Juiz, juiz, juiz. Machucou o homem. Ah! Os caras estão perdendo a linha. Ah! Quase eu perdi. Eu nunca falei isso, mas desta vez, eu acompanho o relator. Velho de cruzamento. Só por cima. Marcação à distância dos adversários. Dá para discutir. Isso aí, o C7 já como, já levantou. Ah, de novo? Não vai dar nem um cartão amarelo, mano. Gabriel Jesus já dominou, já tomou a linha de frente. Não. Temos o Shao, meu parceiro. Nossa! Gabriel Jesus. DJ. DJ. Gabriel Jesus também, mano. Está bem atualizado, melhor do que o FIFA, cara. Não, brincar, mas o FIFA está vindo bem forte, mano. A questão de tatuagem e tudo mais. Ah, falta no que, juiz? Pelo amor de Deus. Falta o impedido. Falta? Olha isso. que bola. Que bola. Parece meio tarde, mas pelo menos a defesa está mais organizada agora. Mendy, chega com tudo e recupera a bola. De Bruyne, abriu o jogo na frente. Tentou achar espaço ali na ponta. Escapou legal. Lindo lance. Eu fudei Bruyne, boa. O DJ, filho. Temos o DJ. Mano, que gramado, mano, que gráfico é esse, velho? Nossa, mano, que foda, cara. Ele vai acabar. Acabou. Com o gol do CR7 da estreia. também de Rashford. City acabou fazendo um com o De Bruyne. E aí, já está agradecendo a torcida, né, cara? Legal, legal. Legal. A nova torcida, né, cara? Show. Então, esse foi o vídeo, tá bom, rapaziada? Espero que todos tenham gostado de mais uma nova atualização aqui no canal, Lembrando, os contatos estão aqui embaixo na descrição para vocês virarem VIP, tá? Tenho contato tanto no WhatsApp, Instagram e também no Facebook, tá? A página oficial deles, tá? E também a minha página oficial. Ele está chegando a 2 mil seguidores, irmão. Falta 20 ou 30. É bem pouquinho, tá? Então, se você quiser trocar ideia comigo, lá também eu aviso quando que tem vídeo novo, na hora, eu notifico vocês por lá, beleza? E vocês já recebem a notificação, já compartilham, já clica no gostei. Então, mano, minha página também está aqui embaixo, tá bom, rapaziada? Então, segue lá, que futuramente eu vou estar fazendo lives no Facebook ou na Twitch, tá bom? Então, mano, é importante que vocês já sigam lá, tá? Então, é isso. Tamo juntão. Obrigado pela sua audiência. Se você assistiu até aqui porque o vídeo foi longo, cara, comenta hashtag antiga geração ainda vive. Então, coloque aí no comentário hashtag antiga geração ainda vive. Demorou? Então, é isso. Deixa like, se inscreve, ativa o sininho, comenta o que achou, compartilha esse vídeo com seus amigos e é isso. Eu espero ver você num próximo vídeo aqui no canal Nero Oficial, o seu canal oficial sobre a antiga geração de consoles. Então, é isso. Aquele forte abraço e falou! É nóis! Por quê? Por quê? Todo final do vídeo eu mando uma dessa. Ai, meu Deus do céu. Eu não tenho mais jeito, não é, Brasil. Eu não tenho mais jeito. é? É. 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 Tchau.